Fala aí meus considerados como vocês estão, hoje vou fazer um test drive aqui nessa linda égua é o modelo Safira 2001 barra 2, olha o tamanho dela, aqui é o que? Os 400 quilos quase, de muito músculo mais torque que o Honda, olha aqui meus considerados, vocês podem ver que ela é 4x4, tração nas 4 rodas nas 4 patas, mas aqui a maior parte, a maior força vem aqui do eixo traseiro, olha aqui esse músculo posterior olha o tamanho disso meu considerado, isso aqui sobe tudo, sobe montanha aí, sobe os trem, sobe colina mais que renegado isso aqui dá um couro em qualquer SUV compacto, o escapamento aqui ele é coberto para poder diminuir o barulho fazer menos barulho, mas é um escapamentão acho que 2 polegadas quase quando está dilatado e 1 polegadazinha quando está fechado, olha aqui o casco, o casco traseiro é um pouquinho maior embaixo aqui tem uma ferradura Michelin de uso misto, tanto cascalho quanto barro, dá boa aderência aqui o tanque de combustível meus considerados, com capacidade para 100 litros de combustível o combustível dele é bom que você ache em qualquer lugar, olha aqui é grama, grama mesmo pode ser do tipo grama dourada né, pode ser dourada, a dourada é melhor porque dá mais economia de combustível, economia de energia e também garante mais desempenho tá, consumo dela aqui estimam que é uns 10 quilômetros a cada 200 gramas, aqui atrás também ela tem um sistema que chama e-coice, é e-coice porque tem uns sensores traseiros aqui que detectam perigo né, detectam o marginal, ela dá um coice que é, ela bate a pata para trás e afasta tá, o nóia, é o freio de nóia dela, que é automático e coice, aqui na frente você pode ver que tem um sistema, tem um sensor de estacionamento dianteiro né, o problema é que ele não é muito bom para frente, é só bom para lateral né, ó aqui, aqui é a marca dela, safira, tá vendo, aqui é o safira, linda né, bonitona, ó, aqui é para cheirar né, cheirar e encontrar uma grama cheirosinha, tá, aqui é o volante dela, o volante que a gente utiliza, vou mostrar para vocês mais daqui a pouco, o volante, tem uma boa empunhadura até que é legal, tá, aqui é o banco, o banco tem, o banco acomoda bem a bunda, ó, ele é bem ergonômico né, te segura bem, porta-objetos infelizmente não tem né, olha aqui, não tem porta-objeto, aqui na esquerda, vamos ver na direita, tomar cuidado viu, porque o raio de ação aqui do e-coice é de 2 metros quase, desse lado também, você pode ver que não tem também porta-objeto, não tem porta-copo né, isso aqui é um defeito grave, dessa égua modelo safira, não tem porta-copo também, aqui é para você colocar seu pé aqui ó, aqui você coloca seu pé, agora a gente vai dar uma voltinha nela né safira, vamos dar uma voltinha, você pode conversar com ela também, que ajuda no manejo do veículo, no bólido, e o bom também que ela ajuda a tocar o gado né, o gado como que está aqui, já está aqui todo perto, olha o gado aí ó, olha aquele ali ó, aquele ali ó, aquele ali é o chefe deles, eles fazem o mugido, que se você traduzir o mugido fala assim ó, Renegade é o melhor SUV compacto, Corolla faz 10 na gasolina na cidade, tudo isso, e em cima, oi amor, meu amor lá, ela está ali no modelo Ego, 1, 2, 3, ela está ali no modelo Pérola, já é um pouquinho mais nova né, um 2003 modelo 4, ela é um pouquinho mais mansa, tem menos torque, menos potência, mas ela é mais resistente né, vamos dar uma voltinha com esse bólido, tirar o freio de estacionamento, o freio de estacionamento dele é manual né, cordinha, opa, calma, tá vendo, tem que dar um impulso, opa, tem que tirar mais isso aí viu, não, aqui o volante, o volante, tem um bom empunhadura, vamos, fora, aí, isso, olha a lama, bora, 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 isso, olha a lama, bora, 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 isso, bora, 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 vamos comer uma grama, tem que abastecer, vou comer a grama de novo sai na frente, passageiro nem a gente ai meus órgãos internos eu também gosto, vamos tá ei, tá o mata burro aqui o mata burro, vai passar não, vamos voltar tá fechado, tá interditado é esse MT, tá aí vamos vamos B vixe Maria vai dar um pouquinho mais vamos tome bem fica pra trás cansou meus considerados, ela cansou chega né vamos só dar um trotezinho, andar um pouquinho tá cansado vocês querem andar de cavalo? vai não vai não vamos voltar então a sardinha oi salsicha é muito alta né, a posição dela de dirigir é muito alta, ó, você vê tudo, visibilidade show, visibilidade quase 360 né, ó, 360 graus, passa por obstáculos, é um pouquinho dura né, ó, funciona é dura, os órgãos internos sofrem, os órgãos internos sofrem, mas, 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 é muito móvel, boa mobilidade, para subir os barrancos, anda, isso aqui chega onde jeep troller não chega né, né, onde jeep e troller não chegam, o problema tem que tomar cuidado é com os cavalos né, ó, igual aquele cavalo ali ó, se, se ficar, o cavalo aparecer, o cavalo ataca, o cavalo ataca, o cavalo ataca a traseira da sua égua, é perigoso, porque você tá em cima né, e aí cuidado, ela é alta né, o que que você achou amorzinho? o que que você achou do, do modelo safi, do modelo pérola? a pérola, adorei, melhor que o modelo safi, safi é muito braba né, safi é muito potente, muito arisca, já a pérola, a pérola é bem mais tranquila, agora deixar os moleques andar nesses cavalos, senão eles vão ficar puto, valeu meus considerados, espero que tenham gostado desse videozinho curto, se inscreve aí no canal, ative as notificações, beleza, e até mais, que o chão não te ilumine. o chão não te ilumine